Olha a carroça, vai só! Essa não... Essa não tem que ir pra internet, ó... Cadê o vômito nessa hora aí? Excesso de passageiros aí, ó! Coitado do carregador O bilotação aí Carrega, porra Boa viagem Rapaz, é muito bom ser pobre, né, cara? É, não é, não é É, não é A gente vai ter força lá no meio, né Que pressiona, né